Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma dica incrível A receita que eu vim trazer aqui pra vocês hoje é um salgado com massa de pastel E esse salgado aqui que eu vim trazer pra vocês é tipo uma esfirra pessoal Mas é uma esfirra com massa de pastel, uma esfirra que não precisa fazer a massa É só pegar massa de pastel e modelar, rechear seu salgado e colocar pra assar aqui no forno da Slow Joicer Pense uma receitinha fácil de fazer essa daqui Muito simples de preparar, você pode preparar na sua casa aí E eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido Essa receita não vai sobrar um sequer E depois você vai voltar aqui pra contar pra gente o que você achou dessa dica Espero que gostem e já vem comprar esse salgado comigo Bom pessoal, olha aqui eu tenho umas massinhas de pastel, a gente vai fazer essas mini esfirrinhas aqui no nosso forno Tá? Bem sim, vamos colocar pedacinho de queijo no centro da massa, desse jeitinho aqui Já vamos colocar um pouquinho de requeijão cremoso Que vai dar um toque todo especial aqui, tá pessoal? Quando você morder aí vai tá cremosinho Já vamos colocar aqui também um pouquinho de orégano Aí o orégano vai ser a gosto E agora vamos fechar aqui, tá? Vai ser apenas assim Agora vamos fechar como se fosse fechar uma esfirra mesmo, né? Vai apertando Aperta aqui, olha Até pressionar toda ali Agora essa outra parte que tá aqui Vamos fazer assim, olha Unir as duas partezinhas Que nem eu tô fazendo aqui agora Desse jeitinho, pessoal Vamos fazer aqui, olha E ajeitando Vai fazer tipo uma estrela, tá vendo? É tipo uma estrelinha Desse jeitinho vai ficar Olha Como se fosse um triângulo Desse jeitinho fica E a gente vai reservar aqui, olha Deixando aqui no cantinho Assim vamos fazer com todas Bom pessoal, tô passando uma gema de ovo aqui Com o auxílio de um pincel, olha Peguei só a gema do ovo Vou passar aqui por cima Pra pincelar, né? E eles ficaram douradinhos Esse salgado aqui, pessoal É bem gostoso mesmo, tá? Pra deixar assim com uma cara mais crocante Por cima e bem mais bonita A gente passa a gema pincelada Só a gema, tá pessoal? Aqui hoje eu fiz seis unidades, tá? Pra que elas ficam médias Não fica pequenininha não E também vou colocar aqui por cima depois Alguns acompanhamentos, né? Que vai dar todo o toque especial No nosso salgado também Bem rapidinho aqui A gente passou, olha Em todas as seis Agora, pessoal Vamos pegar um pouquinho De queijo parmesão Tá? Queijo parmesão ralado Vamos colocar um pouquinho por cima Aqui, olha Enquanto a gema tá ali, né? Ela vai grudar O queijo ralado vai grudar nela Então eu coloco um pouquinho De queijo ralado E um pouquinho também de orégano Por cima Vamos levar pra assar agora Num forno de 180 graus Aqui no modo air fryer Aqui do nosso forno, tá pessoal? A gente vai levar ali, olha Pra assar no air fryer mesmo E já já voltamos aí com vocês Olha, pessoal Acabei de ligar aqui, olha O forno Vou deixar 20 minutinhos A 130 graus Decidi deixar 20 minutos A 130 graus Aqui como o forno ele tem, olha A regulagem de temperatura e tempo Dá pra mim colocar aqui o tempo E a temperatura que eu quero Vou assar aqui no modo air fryer Olha, vou acender a luz aqui Pra gente ver Olha, estão lá dentro E já volto aqui pra gente ver De pertinho como que fica Esse resultado Aqui eu recheio o meu salgado Pessoal Com mussarela Requeijão E orégano Mas claro que você pode Utilizar aí também O recheio da sua preferência Se não quiser estar Utilizando esses recheios Pode colocar frango Carne moída Pode estar utilizando aí Presunto O recheio que você quiser Você pode estar recheando O seu salgado Aqui eu tô dando apenas Uma sugestão de recheio Mas o recheio Fica a seu critério Só uma dica que eu quero Ressaltar nesse vídeo Se for rechear Coloca o recheio mais sequinho Não coloca o recheio Com muito caldo Nem muito aguado Pra não acabar escorrendo Todo dentro do forno Então pessoal Faz aí esse salgado Pra comer com suco Com café E é sucesso Tenho certeza que vocês vão amar Depois volta aqui Pra contar pra gente Olha pessoal Nossas esfirras com mate pastel Estão prontas E olha como fica fofinha Bem fofinha mesmo Olha Macias, hein Fica assim, olha Atrás E você pode fazer No seu forno Que é delicioso Pra tomar com cafezinho Pra tomar com suco Vai ser sucesso Fazer como um lanche aí, né Então vou pegar uma aqui Pra gente já abrir junto Pra gente ver como Que fica por dentro Esse resultado E olha só pessoal Esse queijo esticando Que delicioso, né Olha Super cremosinha Fica por dentro A massa aqui Olha Dá uma Ela dá Tipo como fosse Uma assada Não fica crua Então pode fazer Sem medo aí Que vai ser sucesso Garantido na sua casa Não vai sobrar um Se quer E você vai ter que fazer Mais vezes aí Comenta aí O que você achou Não esqueça de curtir Compartilha essa dica E essa foi a receita De hoje E que receita incrível E que salgado maravilhoso Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Dessa receita de hoje Foi uma receitinha Super simples Que a gente fez aqui no forno Bem prática mesmo Pessoal De verdade Prepara aí na sua casa Que você não vai se arrepender Depois que você preparar Essa receita aí na sua casa Você não vai conseguir Fazer outra receita aí Pessoal É impossível Porque essa daqui é deliciosa Espero muito Que vocês tenham gostado E caso vocês queiram Mais salgados Ressalta esse vídeo Deixando seu like E já comenta aqui embaixo Também o que você achou Essa dica Essa receita é muito facinha Eu vim trazer aqui No forno da Slow Juicer Pra você ver Quanto de coisa Que ele consegue fazer aí Então muito prática mesmo Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí